Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida Igual com remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Muito mais de mil motivos pra te adorar a Deus Eu te amo, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói Não dói mais, não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo o que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo o que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Aleluia 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 Lá meu Senhor comigo também Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajudo e eu vou fluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajudo a concluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Se eu faço dois me clame Me ajude a alçar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, não dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a alçar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem dar tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Soltar sua voz e clame Estou sentindo minhas forças indo embora Estou presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Não, vem, Senhor, vem e me leva além Me leva além Além, Senhor Oh, Senhor nos leva além Ele muda a nossa história Ele faz tudo novo Esse Deus é maravilhoso Tremendo, poderoso Obrigada, Senhor, obrigada Obrigada Ele te ama Ele te ama Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Porque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi Ele quem me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Mais de mil motivos pra te adorar, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Mas, muito mais de mil motivos Eu te adoro, eu te adoro, Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Ele me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus é o remédio que me faz viver É Ele que me fez viver É Ele que me faz viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Te adoramos, Senhor Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei E fale com o Teu Deus E fale com o Teu Deus nessa noite Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Oh, Deus Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Eis, eu ouvi Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu te louvarei Em meio às provações Pois ainda o louvarei Em meio às lutas Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Pois ainda o louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Teu nome, Senhor Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio que Que me fez viver Tudo que eu perdi E o Senhor devolveu E o Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Muito mais de mil motivos Pra te adorar Eu te amo, Senhor A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi E o Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Jesus foi o remédio Que me fez viver Me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar O Senhor devolveu A Deus Aleluia 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 Lá meu Senhor comigo também Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me juros, eu vou fluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Mas tua presença me renova nessa hora Me leva e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, não dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dar tua mão Me tirar do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Oh, vem Oh, vem E me leva além Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Oh, vem E me leva além Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Sou humano, não consigo ser perfeito Oh, vem Oh, vem Oh, vem Oh, vem Ele muda a nossa história Ele faz tudo novo Esse Deus é maravilhoso Tremendo, poderoso Obrigada Obrigada Senhor Obrigada Obrigada Ele te ama Ele te ama Deus conhece Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Porque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio Na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história Uma nova história Começou em mim Pra adorar Na minha ferida O que doía Aconteceu Com as minhas Daquela dor Adeus Adeus Te adoramos, Senhor Deus Deus, meu Deus Meu Deus Muitos Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Minha alma se abateu Minha alma se abateu Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Fale com o teu Deus Nesta noite Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar O quê? Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu te louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu te louvarei Eu louvarei teu nome, Senhor Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Muito mais de mil motivos pra te adorar a Deus Eu te amo, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói Não dói mais, não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Aleluia Oh, meu Senhor, comigo também Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajudo, eu vou fluir Quando peço que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que senti, eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe O meu sonho de chegar está tão longe Me ajudo a concluir Quando peço que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que senti, eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis O que me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além 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 Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão Me tira do chão Vem e me ajuda Vem e me ajuda Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem e me leva além Soltar sua voz e clame Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem Me leva além E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Não, vem, Senhor Me leva além Me leva além 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 Senhor Oh, Senhor nos leva além Ele muda a nossa história Ele faz tudo novo Esse Deus é maravilhoso Tremendo Tremendo Poderoso Obrigada, Senhor Obrigada Obrigada Ele te ama Ele te ama Deus Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Porque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé A fé diminuiu e a dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi Ele que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor derrubou E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Mais de mil motivos pra te adorar, Senhor A fé diminuiu e a dor só aumentava Eu não falava mais Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada que me desse Mas foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Eu te adoro 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 Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus Jesus foi o remédio que me fez viver Ele me fez viver Tudo que eu perdi Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu Eu te adoro E hoje eu te adoro E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus é o remédio que me faz viver É Ele que me fez viver É Ele que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A Deus Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Meu Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma Se abateu Mas Tua mão Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Fale com o Teu Deus Fale com o Teu Deus Dentro de mim Dentro de mim Quando eu chorar Quando eu chorar Quando eu chorar Eu louvarei Eu louvarei Pois ainda 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 louvarei Eu louvarei teu nome, Senhor Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto agora não dói Não dói mais Não dói mais não Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio na minha ferida Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou uma cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais mil motivos De adorar Amém Aleluia Amém Amém Nos lugares impossíveis Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem Vem Me ajuda a concluir Me ajuda a concluir E me leva além Vem 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 E me leva além Vem 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 Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Ouve Deus, mais um dia vem, segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada estou Alcanço os lugares e você veja o que Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar está tão longe Vem e me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, não dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dar tua mão, me tirar do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva além Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Vem e me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Estou presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Não, vem, Senhor Vem, Senhor, que me leva além Me leva além Me leva além Amém, Senhor Amém, Senhor O Senhor não to me leva além Aplausos